O terceiro ato foi criado, não por São Leão. Quando Copélia foi para a Rússia, é que os russos começaram a substituir o papel feminino dançado por uma mulher por um rapaz mesmo, aí criaram o terceiro ato, criaram o padedê e tudo mais. E, tradicionalmente, hoje em dia, se leva assim, se encena dessa maneira. Mas eu confesso para vocês que acho o terceiro ato um divertissement sem sentido. E o padedê normalmente dançado de uma pobreza coreográfica que não seria nem de Petipá. De maneira nenhuma, Petipá criaria um padedê tão pobre coreograficamente. Mas é um balé delicioso de se olhar, tem significados maravilhosos, porque os contos de Hoffman são contos que têm um valor literário muito grande, tem abordagens psicológicas muito importantes a ponto de ele ter sido estudado posteriormente por Freud. E.T.A. Hoffman Ernst Theodor Amadeus Hoffman Pessoal, eu estou indo nessa, espero que tenha, que tenha, de certa maneira, preenchido o desejo do pessoal que me manda pedir história de balés. Tá bom? Um beijo para todos. Fui.